O Planeta Vênus O Planeta Vênus é o segundo planeta do sistema solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando-o a cada 224,7 dias. Vênus recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza Vênus, equivalente a Afrodite. Depois da lua, é o objeto mais brilhante do céu noturno, atingindo uma magnitude aparente de menos 4,6 graus, o suficiente para produzir sombras. Como Vênus se encontra mais próximo do Sol do que a Terra, ele pode ser visto aproximadamente na mesma direção do Sol. Vênus atinge seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada ou depois do ocaso, sendo por isso conhecido como a estrela da manhã ou estrela da alva ou estrela da tarde, também é chamado estrela do pastor. Vênus é considerado um planeta do tipo telúrico, chamado com frequência de Planeta Irmão da Terra, já que ambos são similares quanto ao tamanho, massa e composição. Vênus é coberto por uma camada opaca de nuvens de ácido sulfúrico altamente reflexivas, impedindo que a sua superfície seja vista do espaço. Ele possui a mais densa atmosfera entre todos os planetas terrestres do sistema solar, constituída principalmente de dióxido de carbono. Vênus não possui um ciclo de carbono para fixar o carbono em rochas ou outros componentes da superfície, nem parece ter qualquer vida orgânica para absorvê-lo como biomassa. Acredita-se que no passado Vênus possuía oceanos como os da Terra, que se evaporaram quando a temperatura se elevou, restando uma paisagem desértica, seca e poeirenta, com muitas pedras em forma de placas. A água provavelmente se evaporou e, devido à inexistência de um campo magnético, o hidrogênio foi arrastado para o espaço interplanetário pelo vento solar. A pressão atmosférica na superfície do planeta é 92 vezes a da Terra. A superfície venusiana foi objeto de especulação até que alguns dos seus segredos foram revelados pela ciência planetária no século XX. Ele foi finalmente mapeado em detalhes pelo Projeto Magellan em 1990 a 91. O solo apresenta evidências de vulcanismo e o enxofre na atmosfera pode indicar que houve algumas erupções recentes. Entretanto, a falta de evidência de fluxo de lava acompanhando algumas das caldeiras visíveis permanece um enigma. O planeta possui poucas crateras de impacto, demonstrando que a superfície é relativamente jovem, com idade de aproximadamente 300 a 600 milhões de anos. Não há evidência de placas tectónicas, possivelmente porque a crosta é muito forte para ser reduzida, sem água para torná-la menos viscosa? Em vez disso, venus pode perder seu calor interno em eventos periódicos de reposição da superfície. Vénus é coberta por suaves planícies vulcânicas, sendo que 70% são planícies com cadeias enrugadas e 10% são planícies suaves ou lubuladas. Duas mesetas principais em forma de continentes compõem o restante da superfície, uma situando-se no hemisfério norte e a outra logo ao sul do Equador. A meseta ao norte é chamada de Iseitar Terra, em homenagem a Iseitar, a deusa babilónica do amor, e tem aproximadamente a superfície da Austrália. Maxwell Montes, a montanha mais alta de Vénus, fica em Iseitar Terra. Seu pico fica 11 quilómetros acima da elevação média da superfície venusiana. O continente setentrional é chamado de Aphrodite Terra, em homenagem à deusa grega do amor, e é a maior das duas mesetas, com o tamanho aproximado da América do Sul. Uma rede de fraturas e falhas cobre a maior parte desta área. Além das crateras de impacto, montanhas e vales comumente encontrados nos planetas rochosos, Vénus reúne um conjunto de acidentes geográficos únicos. Entre esses, há vulcões com topo plano, chamados farras, que se parecem com panquecas e têm diâmetro variando entre 20 e 50 quilómetros e altura de 100 a 1000 metros, sistemas de fraturas radiais estrelados, chamados nevai, acidentes geográficos com fraturas radiais e concêntricas parecendo teias de aranha, conhecidos como aracnoides, e coronai, anéis circulares de fraturas às vezes cercados por depressões. Esses acidentes têm origem vulcânica. A maior parte da superfície venusiana parece ter sido formada por atividade vulcânica. Vénus tem um número de vulcões várias vezes superior ao da Terra e possui 167 enormes vulcões que têm mais de 100 quilómetros de diâmetro. O único complexo vulcânico deste tamanho na Terra é a grande ilha do Havaí. Entretanto, isto não acontece por Vénus ser vulcanicamente mais ativo que a Terra, e sim porque sua crosta é mais velha. A crosta oceânica da Terra é continuamente reciclada por subducção nas bordas das placas tetônicas e tem uma idade média de cerca de 100 milhões de anos. Tocque estud HARONAS A T CA A CA T CA AS T Legenda por Sônia Ruberti